Olá amigos e amigas da internet, meu nome é Vandeira e bem vindos ao World Van Então galera, um filme bem bacana que faz a gente pensar muito São filmes de fundo de oceano Filmes de oceano, assim, de profundezas do mar Sempre mexem com a nossa imaginação Porque 5% do nosso oceano foi explorado até hoje Então existem muitas coisas no oceano que são mistérios E sempre quando há uma novidade que envolve o fundo do mar Sempre nos traz elementos alienígenas Isso mesmo, muitas criaturas que existem nas profundezas Podem parecer coisas de outro mundo Por isso, filmes de ficção onde tratam este tema São bem elaborados e podem ser muito interessantes Então, o filme que eu falo para vocês Ameaça, ameaça profunda É um filme que eu assisti há pouco tempo atrás E é bem bacana porque tem este tema Uma instalação no fundo do oceano Que faz perfurações científicas Que querem trazer elementos que você vai ver no filme Faz com que muitas coisas vão à tona Como criaturas que vivem no fundo do oceano Começam a rodear esses tripulantes Desde essa nave profunda Este laboratório Perfuradora No fundo do oceano Este local No fundo do oceano Feito para perfuração E também para análise científica Começa a identificar Coisas que podem estar prejudicando o fundo do mar E a perfuração traz à tona criaturas Que estão à beira do imaginário De sobrenatural e alienígena Criaturas parasitas Que se alimentam de tudo ao seu redor Começam a surgir do fundo do oceano Com um colossal e enorme Kraken Ou semelhante ao Cthulhu Das histórias de Lovecraft Emerge do fundo do oceano E acaba destruindo Todas as instalações Que estão naquele entorno E revelam sua grandiosidade E seu poder de destruição Vindo ao mar que a gente conhece E fazendo com que tememos Muito mais ainda Essas criaturas O filme é bem bacana Porque no começo A gente não entende muito bem O que pode estar acontecendo Mas tremores E pressões adversas Começam a destruir a instalação E forçando A nossos protagonistas Os personagens desse local A tentarem de toda forma Fugir dali Mas muitas coisas acontecem E eles tem que traçar Meios de ir até a superfície Sem nenhum dano Porque alguns aparelhos Começam a falhar Outros aparelhos de transporte Não estão acessíveis E eles tentam fazer de tudo Para sair com vida Daquela situação Porque não é só as criaturas Que ameaçam a vida De nossos personagens Mas sim também O elemento atmosfera O elemento profundidade E escuridão e desconhecido Que estão sempre À espreita Quando as criaturas Começam a ameaçar A vida de nossos personagens O universo Daquele mar Se amplia Fazendo com que o exterior Se torne muito mais misterioso E ameaçador E quando a criatura Emerge E forma E traz a sua forma verdadeira Isso se torna muito mais Aterrorizante E algumas É algumas coisas Que vão acontecendo Como andar Entre uma legião De criaturas Dormindo Ou Tendo que enfrentar Aquela criatura colossal Para poder Emergir Em alto mar E ser resgatado É muito interessante E bem tenso O filme Ele é Bacana Por causa Traz esse tema Bonito Porque mesmo No fundo do mar A gente consegue Enxergar Vários elementos Que fazem Com que a trama Possa Ir em frente E nos cativar Ainda mais E as criaturas São bem desenvolvidas E bem elaboradas Nos dando aquela sensação De existência Que pode ser Real Mesmo Numa ficção Onde criaturas gigantes Aparecem O filme Ele lembra Vários clássicos Do fundo do mar E é um tema Que não é tão Bem abordado Hoje em dia Mas é um filme Que vale A pena assistir Ameaça profunda É um filme Que me deixou Pensando muito Sobre esses elementos E é um filme Que vale a pena assistir Pois é divertido Tenso E para quem gosta De elementos Maríticos É bem Interessante Não esqueça De curtir De comentar O que você achou De se inscrever No canal E ativar o sininho E até Um próximo vídeo Alô E ativar o sininho E ativar o sininho